Música Música Sente a língua morta Sei que o latim vai mudar São sempre estou ao lado Que devem tentar compreender O que ela faz aqui falando Estarás a meditar A meditar Música Música Antínua com a vida Moneira Só mantuiu a caixa de esboas A tira de sal, a cor fria O pão ser da filha e o sol Que o nome dela, que Maria Com ela e o pai ao inferno de dente A tira de mar e o fria A tira de mar e o fria A tira de mar e o fria O pão ser latina, se sentou-na Eu sei que o nome dela é amadora Cá está e eu sei, virgem ou não Depende da sua, ou não O pão ser latina, já sei O nome dela é Maria Sexy também, virgem ou não Depende da nossa, fantasia Eu sei que o nome dela é amadora O que é que o nome dela é amadora Ai, 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 ai Ei, 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 ei Boa noite, meninos e meninas! Boa noite, meninas!